Meu nome é Alexandre, meu nome é Xande, sou jogador da FURA e eles estão cansados de me ver já. Então, eu e meu time estamos juntos há praticamente um ano, a gente só teve uma mudança que foi a entrada do Mazin. A gente acabou tropeçando em todos os Masters, então a gente acabou se frustrando um pouco, mas como a FURA já é bem conhecida nesse meio, eles trabalham bem nosso psicológico, a gente trabalha bastante isso e a ideia é essa, nunca desistir, se manter e é por isso que a gente está aqui hoje, basicamente, resiliência. E sobre a molecada, os moleques do meu time eu não poderia escolher jogadores melhores e eu que sou o paizão do time, já sou bem mais velho, um pouco mais experiente. E é isso, é uma junção de fatores, como eu falei, que faz nosso time ser tão forte assim. Essa diferença misto de sentimentos, de idade e experiência é o que nos torna bem forte. Quando as pessoas pensam em mim, ou se eu tomo meu nome, eu gostaria que elas pensassem, não sei, em paixão, amor, porque eu realmente vivo, tudo que eu faço eu vivo com muita intensidade. Então, tipo, eu sempre boto muita vontade, muito amor nas coisas. Claro que todo mundo tem seus defeitos, seus erros, né? Eu tenho dois jogadores bem novos, que são o QCK e o Kalil, mas já mostraram o nível deles aí no evento presencial, que foi o Last Chance no Brasil. E tenho dois jogadores de experiência aí, que é o Mazin e o NCR, que já competiram em diversos mundiais desde os seus respectivos jogos. A nossa meta nesse Champions, né? A gente tem que ir passo a passo, mas eu sou um pouco exagerado, eu acredito que a gente pode surpreender em chegar até na final ou brigar pelo título, por que não? E aí, um jogo de cada vez, mas claro, eu sempre sonhei muito alto, com o pé no chão, claro, a gente vai um jogo de cada vez, mas a gente tá aqui pra ganhar, né? Assim como todos, e a gente vai dar o nosso melhor pra isso. Ah, a mensagem que eu queria deixar pros meus fãs é só agradecer todo o apoio que vocês têm, não só comigo, como com o meu time. Então, ué, eu queria parabenizar vocês aí por torcer pela gente, ou seja, por outro time brasileiro, apoiar a sua região. E aí